A DECO quer uma maior proteção dos consumidores nos serviços públicos essenciais e na banca. Para assinalar o Dia Mundial do Consumidor, a associação elaborou uma lista com 45 medidas que vai apresentar aos partidos políticos. No Dia Mundial do Consumidor, a DECO alerta que é preciso garantir condições para que os portugueses consigam poupar e, para isso, tem algumas sugestões para um próximo governo. Tarifas sociais, a criação de acelerar sistemas de telecontagem, por exemplo, na energia, criar sistemas de telecontagem, no caso específico da água, são soluções que podem muito diminuir o peso da fatura, ou, neste caso, da fatura dos consumidores no seu orçamento. E é esse que é o nosso primeiro objetivo, fazer uma recuperação económica e financeira aos consumidores, dar-lhes confiança no próprio mercado e atuar exatamente onde nós assistimos a maiores problemas nos últimos anos, que foi nesta área dos serviços públicos essenciais. São, ao todo, 45 medidas que a DECO sugere. Há também propostas na banca. A DECO quer o fim das comissões de amortização dos créditos à habitação com taxa variável e a redução dessa porcentagem no caso dos créditos com taxa fixa. Em algumas comissões não têm qualquer fundamento, sobretudo que estamos a incentivar a poupança dos consumidores, penalizar o consumidor que está, de facto, a rescindir o contrato de crédito à habitação com uma taxa variável, não faz hoje em dia sentido. Mas também temos medidas para as outras áreas, desde a saúde, a habitação, a justiça, olhando para as transformações que estão a ocorrer agora na sociedade, o digital, o clima, têm aqui tudo isto, são medidas que efetivamente importa a cautelar para os consumidores e que vão desde a necessidade de se olhar para a legislação que temos atualmente no comércio e perceber-se efetivamente, em termos eletrónicos, em termos digitais, se a legislação continua a proteger os consumidores, se as novas tecnologias trazem as mesmas regras de proteção para os consumidores. O Dia do Consumidor é assinalado desde os anos 80. A DECO considera que desde então o consumidor está mais protegido, mas são precisas adaptações aos dias de hoje. Um bocadinho mais, mas estamos agora a andar um bocadinho, parece que chegámos efetivamente a um muro e agora estamos a voltar para trás. Porquê? Porque o mercado tornou-se muito mais complexo e eu coloco aqui a tónica, quer no clima, quer no digital, porque aqui são áreas onde efetivamente devem nascer direitos para o consumidor. O consumidor hoje tem mais direitos, está mais protegido, a palavra consumidor já está inserida nas próprias legislações, é um objetivo das entidades fiscalizadoras e das entidades reguladoras, mas ainda vemos muito consumidor nos discursos e pouco nas políticas. A DECO salienta que nos dias de hoje o consumidor tem de estar cada vez mais atento. Para diminuir as situações de fraude com clientes bancários, a associação propõe uma lista ou base de dados de contas bancárias e referências multibanco utilizados em fraudes que pudessem servir de alerta.